A hipertensão é uma doença capaz de reduzir em 16 anos a expectativa de vida. Uma doença sem cura que pode ser controlada através de tratamentos e medicamentos adequados. E em comemoração ao Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão, fomos às ruas saber como está a pressão dos holandenses, se eles aferem a pressão e se estão cuidando da saúde. A minha pressão, sim, sempre foi baixa, sempre 10, 12, sabe? Sempre boa. Então está tudo controlado? Graças a Deus. Controlo, eu tenho até aparelho em casa. Então está tudo certo com a saúde? Graças a Deus. Eu sempre venho aqui no posto para a saúde e me dê a pressão. E a senhora tem hipertensão? Não. Está tudo controlado? Tudo controlado, graças a Deus. Fácil. Tem hipertensão? Eu tomo um compromisso daquilo lá. Todo dia. E eu já fiz, através do médico, aqueles controles que eles mandam a gente fazer, que eles vão fazendo, como é que ficou aqui, naquele dia de tarde, no outro dia. Fui assim, uma semana. E o senhor sabe os riscos que a hipertensão pode trazer? Não, isso aí a gente só faz o controle, para a gente tomar, se toma 50, se toma 60. Isso daí, sim, eu vou que eles passaram para mim. A minha está normal. Tudo em dia está com saúde? Estou com saúde, graças a Deus. Está bem. 12 por 8. Muita saúde. Obrigada.